Com satisfação, batalha do tanque Da presidência do Jair Uou, 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 uou Aí, a vida, duas coisas acertam, meu aliado Uma aqui é a morte, a outra, tipo, vai ser amassado Bagoa tá doida, tipo, tirante escopeta Você não ganha nem se pedir ajuda para o capeta Aí, meu parceiro, quanto é? Quanto vem da parceira, que isso é fã, onde que são? Eu sou o JSO da verdade Antes de voltar, parada, foi que tem um fundo de humildade Humildade, pode crer Por isso que agora eu chego aqui, não proceder Tá mulher doido, eu não deixo pra depois Falou de cor, onde que são menor? Você não tem nenhum dos dois Aí, meu parceiro, tanto leitão, não desmaraça Falando, fale de porra, não, você não tem nada de forma só Aí, meu parceiro, você não tem informação, cuzão E você também, meu parceiro Cala tua boca, que não proceder Fala de informação, não representa o R.A.P. O bagulho tá sério, olha só no bumbum crepe Fala, fala e não fala nada, porra, eu represento o R.A.P. Eu tô nessa porrada de rima Por isso que agora eu animo aqui o clima Bagulho, eu não tô sério, vou entrar mal Eu ganho de rolar, tá ligado, com a piranha, tá sem mão Bagulho, eu não tô sério, é o que não é doença Eu peguei a trança, meu parceiro, ela se for na minha cabeça Ah, vai tomar no cu Por isso que agora, mano, você não rima em lugar nenhum Bagulho tá deudo, olha só no proceder Você não fala de pederagia, o bagulho é R.A.P. Ei, ei, ué Tá te vendo, meu parceiro, que eu não tô calhento Tô fazendo pederagia e isso é falta de argumento, tem o que fala Não se atrapalha, troca e me atacar e não envolve pessoas fora da batalha É isso, calma, só pode falar rimando, segura a bala Eu queria segurar teu copo aqui, porque o cheiro de vodka que tá vindo aqui tá me atiçando E eu não quero beber hoje, deixa aqui Ah, não pega a bebida do menino Por favor Rapaziada, segura, 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 por favor J.S. terminou, J.S. volta J.S. ultr. Aplanderia pra grande, esse é o proceder Aplanderia tá grande, tá assistindo, você perder Tô rolando muito certo, eu chego lá diante Tu vem pra ir, pra sair pra ver Depois, o policial não se perder Tudo que por dentro imita No tanque do disc é rap, e em casa do Dança é lita O que é da tua prima? Enquanto tu regolar o som da Multimira Ai, eu tô pegando Trabando mal Ai, meu parceiro que eu chego aqui na casa só Não vou ler muito sério, foda-se Ai, eu sou de rock, meu parceiro É assim que não diminuiu hoje Sabe que o Joe te amassa Tua rima é igual a música do High Class Sem graça Ninguém tá te vendo E esse dia agora, moleque, eu chego aqui te arrebentando Eu vou ler muito sério, fala a verdade Só sinto High Class e não conheço o nome, só detalhe Eu vou ler muito bem aqui, tá roda Só conheço essas provas, mas não tô em cima O calor de sabotagem eu vou falar Por isso que agora eu vou assimilar Ai, menor, eu não mando por aqui Um bom lugar, um bom lugar, o teu lugar não é aqui O meu lugar é o meu lugar Não, você tá ligado, você tá melhor ainda O meu lugar é o puto escalaçando Tua mão é muito sério, tu vem, tá roda, pegou a imagem, tá tão boa Tá de sacanagem, é tipo o YouTube Teu lugar é tu em casa, assistindo o Red Shope Vai tomar no clube palha Por isso que agora eu chego aqui só pra te matar Ai, eu não assisto hoje, tudo assisto a batalha do tanque Tá tudo meu parceiro, como é que eu não é ignorante Tu não é ignorante, meu parceiro, só da palha Tem por aí, eu sou o vídeo, mas não existe essa batalha Tá falando de mídia Por isso que agora eu mando aqui, tipo, a tíbia Bagulha toda aqui no presidente Só representar o tanque assistindo Atrás da tela do PC Olha isso, rapaziada Pode ser, os macho foram, gerações macho foram aqui Eu tinha na casa da Bahia, tá rolando Eu conselho a comprar sempre depois do dia de namorada Depois do dia das meias, depois do dia das pares Sempre tem aquela promoção madeira Boa da Feira também tem domingo Rapaziada, a minha direita é de outro mundo, MC Joe A minha esquerda é J.S Rapaziada, a gente tem que se manifestar, que eu fiquei indecisa De novo, de novo, bom ponto, muito barulho, J.S Bom ponto, muito barulho, Joe Bom ponto, muito barulho, terceiro round Direto ao terceiro round Bom ponto, muito barulho, três anos, vc iria Com o carro do carro do meu pé Você vai te dar uma salve, meus cuirinhos, a matéria da força, meu pé presente Salve, salve, na Jogueira Oi? 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 Meu parceiro, eu vou pedir o terceiro Você sabe que aqui eu sou pistaneiro Uma mulher que tá doida, mulher só do sente o clima Tipo, eu tô alagado, só que eu tô no ar com a rima Aí meu parceiro, eu tô passando esse improvisado Eu tô falando do mal lavado Para de ser burro, tá rolando pelo coça Só cair rima para contar em aparência O sujo falando do mal lavado Sujo aqui é você, porque tá fedendo pra caralho Toda essa porrada de rima Por isso que agora eu chego e ir ali no clima Porra, meu amor, meu parceiro, eu gosto aqui com o chame Tá gerando o trofeno, repara aqui que cheira, homem Porra, cara, 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 cara Mergulha muito sério, rapaz, 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 rapaz Cheira homem, é gente, o clima E você não quer falar o que, melhor você é cheirar virilha Vai tomar no cu, pra lá Por isso que eu chego aqui, não é improvisado Eu sou para ativo atrás Aí, tu falou, é pão de cana Embalhando aqui, eu cheiro virilha Mergulha muito sério, eu mando lá, tô de manhã Cheiro a virilha, assim Mas o sujo é assim, irmão Aí, tá ligado Por isso aqui eu mando não improvisado O bagulho tá gordo, eu vou até de manhã Já viu? Toda mic fraco, caladinho, não é? Você que começou de perder a xia Mas isso mostra que você não vai levar a xia Só vão levar muito sério, o freestyle é verdadeiro Mas eu não peguei ela, porque quem gosta de bacalhau é teu cheiro É isso aí, é isso aí Aí, 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 aí Então se liga, você falou de peixeira Então eu acho legal esse negócio, que os caras se xingam pra caralho Olha, olha, olha só Não, não, não Rapazeira, vamos às considerações Vamos às considerações Olha só, esquerda, JS E a minha direita, MC Joe Vamos pro outro, tem muito barulho para a MC Joe Vamos pro outro, tem muito barulho para a JPS Uau!